Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. A gente sempre avisa porque podem ter companheiros, amigos, ouvintes que estão reiniciando, que estão iniciando, estão nos ouvindo agora. E a proposta do programa Conversando sobre a mediunidade sempre foi a de entrevistar médiums. Médiums para falar das situações, dos seus conflitos, dos seus problemas e até das suas alegrias dentro do campo da mediunidade. Nós estamos nesse período de isolamento social e não é possível a gente ter essa conversa direta. Então nós estamos aproveitando e tendo essa conversa com os espíritos. E que espíritos são esses? São aquelas mensagens que Kardec elencou em O Livro dos Médiuns, no capítulo 31. E já conversamos com alguns amigos queridos, né? Santo Agostinho, Chateaubriand, Rousseau, o Espírito Familiar, São Benedito, São Luís, Chene. E fomos conversando, né? E Pierre Jouty, que é o pai do médium. E aí a gente está nesse momento na décima segunda mensagem. Através da décima primeira, são mensagens sobre os médiums. Aliás, da décima, sobre os médiums. E hoje, gente, a mensagem é nada mais, nada menos de Joana Dark. Joana Dark, esse espírito tão querido, né? Esse espírito, essa médium, assim, bem fiel, cumprindo a sua tarefa, que era a orientação daquele exército, né? Uma camponesa, alguém nova e analfabeta. Mas a mediunidade sobrepondo essas dificuldades materiais, até para provar mesmo que não estava arquivada ou que a sua ação não era motivada pelas questões físicas ou pelas questões do conhecimento intelectual. A mediunidade no aspecto moral para o cumprimento de uma missão que foi fielmente desempenhada por essa companheira. E ela, então, nos diz, décima segunda mensagem de O Livro dos Médiuns, capítulo 31. E aí a gente vai parar um pouquinho aqui para lembrar aquela questão do Evangelho. Muito se pedirá a quem muito recebeu. E todos nós médios, a gente tem que estar muito atento de olhar na mediunidade um favor, como ela fala aqui, né? Um favor que Deus nos concede, uma oportunidade nesta encarnação. para que a gente não comece a olhar a mediunidade como algo meu, como um valor que eu trabalhei. E aí a gente começa a entrar por um outro campo, né? Então, quanto mais o médio produz, mais perigos correm. E os perigos são maiores, né? Quanto se origina dos próprios favores que Deus lhe concede. Então, gente, vamos colocar a nossa cabeça para pensar, não é? A produção mediúnica não é nossa. Ela não nos pertence. Daí a gente não tem o direito de cobrar nenhuma recompensa, nem material, nem moral. Embora, como diz a canção, fica sempre um perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, na verdade, quando a gente cumpre a tarefa mediúnica, gente, o acréscimo de misericórdia é fantástico. É fantástico mesmo. Eu vou me permitir, no outro momento, né? Talvez no outro programa, é conversar um pouquinho sobre uma experiência que está bem fresquinha, bem recente. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Mas, enquanto isso, vem a nossa... Aliás, para não atisar a curiosidade, eu já vou contar já já. Bem, os companheiros já sabem, né? Porque a gente fala que nós temos, assim, duas tias. A de 96, que teve uma amputação de uma das pernas, mas é perfeitamente lúcida, tudo a cabeça funcionando bem. E a outra, de 83, que é alguém que abriu mão da vida há 11 anos para estar junto dessa companheira, né? Da tia Irene, da tia Diva. E aí, a tia Diva, qual é o perfil dela? Foi aquela que a gente chamava de tia mãe. Por quê? Porque ela sempre cuidou dos banhos das crianças que nasciam, da família ou não. Até aquela questão que tinha antigamente, que eu digo, sarau umbigo, né? Ela, tudo isso, esse jeito para a criança. Criança se machucava lá na rua onde ela morava e tudo. Ao invés de ir para a casa, ia para a tia Diva. Criança, e até jovem mesmo, para ela fazer o curativo. Quer dizer, mão de cura. Um favor que a misericórdia divina dá. E aí, ela cuidou de vovó, né? Até a desencarnação. Uma outra tia também, a tia Julieta, quando teve o problema, que ficou cega, doente, foi para a casa dela. E ela também sempre cuidando. Aí, ela já cuidava até com a tia Pituta, que era a tia Neuza, que é uma outra tia que desencarnou também. E aí, ela vinha cuidando. E quando a Tirene amputou a perna, ela saiu da sua casa, né? Trouxe, assim, o mínimo possível e começou a cuidar da Tirene 11 anos. Bem, e aí começa a questão nossa da mediunidade. Naquele sábado, sábado de Aleluia, eu e Hebe, de sábado para domingo, né? Para o domingo seguinte. Acordamos, quer dizer, eu acordei, que eu vi a vovó no pé da cama e falei assim, Deusa, ajuda a Diva. E aí, eu sentei. Mas é interessante que o meu marido da mesma hora sentou na cama. E eu falei assim, Hebe, a vovó apareceu aqui para ajudar a tia Diva. E ele prestamente foi tomar o seu banho. Foi, é, é, e foi... E no que eu estou indo tomar banho, só com o telefone. E a Tirene fala, que essa tia é mais velha, que a tia Diva tinha passado mal, que ela tinha conseguido até orientar a tia Diva para ir até a cama, mas o que fazer. E aí, 3 e 15 da manhã, saímos daqui para ir direto para lá para atender ela. E realmente, ela estava num estado que parecia um coma. E aí, a gente foi fazendo a prece, se chamou a ambulância do plano de saúde dela, foi chegando tudo isso, né? E eu não vou entrar nos detalhes, assim, vamos dizer assim, médicos, mas vou entrar no detalhe mediúnico, né? E aí, a Tia Diva ficou mais ou menos três, quatro dias naquele estado. Eu sempre avisando a equipe médica que ela já havia tido uma queda de sódio, essa coisa toda, até que eles viram o sódio, né? E aí, ela acorda, ela desperta. Mas aí, mesmo ela despertando, despertou lúcida, bem consciente. A gente fica sempre na cabeça, assim, será que a gente fez tudo que era para ter feito? Será que a gente, muitas vezes, por se dedicar a algumas outras tarefas, não deixa a família meio assim? E eu estou abrindo o coração com vocês, tá, meus amigos? E aí, eu sonho com a vovó novamente. Vovó Luísa, Luísa é a vó materna, mãe delas, né? E a vovó falou assim, fiquem tranquilos, tranquilos, vocês fizeram tudo que era para ser feito. É término de prova. E aí, eu contei, é claro, para a família, né? E até para alguns companheiros que fazem parte do nosso, do nosso círculo, médium, espírita, do nosso círculo de amizade, né? E aí, eu contei. Foi assim, engraçado, sei como eu vou assim, falando isso. Mas só que ela foi numa melhora, muito, ela é sempre muito agradável, muito dada, muito meiga. Então, enfermagem gostando dela. E foram 32 dias, meus amigos, de UTI, sem nenhuma dor. E cada vez melhor. Até que ela tem alta da UTI, mas não tem vaga no quarto, nem na enfermaria. E ela fica ali, mas ela estava com alta. E aí, naquele dia, e eu vou para o último dia, na quarta-feira, quando eu fui visitá-la, eu achei ela um tanto caidinha. Na terça, já estava assim, tossindo uma tosse produtiva, mas dando conta. Naquele dia, ela estava meio caidinha. Aí, a gente conversou, a gente sempre conversava, né? Falava, dava as notícias, das pressas, das pessoas. E eu falei assim, olha, Tia Adíba, a filidinha da Tirene, a gente está fazendo curativo, está praticamente quase cicatrizada, a casa está limpa, pode cicatrizar, está tudo muito bem. E agora, Tia, e dei uns beijos de todo mundo, né? E eu falei assim, agora, Tia, eu não vou cansar muito a senhora não, que eu falo muito. Então, a senhora descansa aí. Mas na minha família, a gente tem aquele hábito de tomar a benção, pedir a benção. E eu falei assim, Tia Adíba, a benção. E ela articulou muito bem, com todo o esforço, é que ela não estava podendo emitir tanto som. Mas ela falou assim, Deus te abençoe. Saímos de lá. E aí, nós tínhamos uma live, para ser feita, lá para o Grupo Espírita Casa do Caminho, que é lá na Travessa da Confiança, na Vila da Penha. E era sobre Maria de Nazaré. Só que a nossa corrida era assim, a gente de manhã vai lá na Tirene, faz o... dá o café da manhã com todos os detalhes, porque ela é detalhista e exigente nessa questão da organização. Adiantamos o almoço em marmitinhas separadas para ser aquecida na hora, tudo isso. Voltávamos para casa. Quatro horas, a gente ia para a visita da UTI, que nem sempre começa às quatro, dependendo da demanda, às vezes até cinco e meia. Da visita da UTI, a gente voltava para a Tirene, para fazer o curativo e para deixar o lanche da noite. Para depois virmos para o Tereza, que a gente aqui no Tereza da Dávila, diariamente, a gente tem um trabalho de prece, em que a gente está lendo o Evangelho. A fé transporta a montanha, ainda e vindo, e abrimos uma lição. E ali a gente ora pelos nomes que estão na caixinha, pelos amigos, por todos nós. A gente tem isso. E aí, meus amigos, naquele dia, a gente faz, tinha que fazer a live, só que era para uma rede social, que nós não fazemos parte, e a companheirinha falou assim, pode deixar lá da Casa do Caminho, que eu vou orientar e vai ser muito bem. Só que quando eu tentei fazer pelo notebook, não entrava, não conseguia. E eu já tinha chegado em casa bem tarde, cheguei em casa, tipo sete horas, foi muito tempo. E aí, naquele momento, eu faço, através do celular, que a hora já estava chegando, através do celular, dentro do nosso escritório, aqui em casa. Fizemos aqui. E aí, meus amigos, essa é Maria de Nazaré. À medida que eu falava de Maria, era como, não, eram ondas que vinham, mas de algo tão bom, tão superior, tão assim, envolvente, e eu sentia fisicamente essa presença, esse reforço fluídico. E aí, naquela noite, eu e meu marido dormimos assim, excelente, foi um sono assim, reparador. Acordamos, outro dia, eu fui para a rotina na casa da Tirene. E aí, daqui a pouco, o marido liga para se Deus é ligado do hospital para levar o documento, como problema de residência, a tia Diva, eu acho que a tia Diva desencarnou. E aí, a gente deu aquela arrumada, né, rápido, e fomos lá, e ela havia desencarnado. Ela teve uma parada respiratória de madrugada, eles fizeram a ressurreição, ela voltou, mas depois, ela acabou indo. E aí, detalhes, aí são os detalhes mediúnicos. Gente, olha só, ela sempre gostou muito de Maria de Nazaré. Ela foi numa criação católica, Nossa Senhora, ela sempre gostou muito desse espírito, né? E aí começam as evidências mediúnicas, né? A gente avisou para o grupo do Teresa D'Ávila, para o grupo de oração e tudo, e foi muito interessante que um companheiro que não conviveu com ela, falou assim, ah, com certeza, eu fazendo a prece, a minha prece íntima, porque eu não pude ter velório, não foi Covid, não, né, gente? Está lá, agora no óbito aparece, não é Covid. mas mesmo assim, está sendo evitado aglomerações, né? Então, o companheiro, um amigo mesmo, ele não foi, mas ele, todo mundo fez a prece na hora do sepultamento do corpo, que seria as duas e meia. E aí, ele virou e falou, ele falou assim, ah, eu senti ela muito, que não havia mais fluido nenhum no corpo, ela estava livre daquele envoltório, e eu sentia o amparo de Maria. Olha só, meus irmãos, é coincidência? Claro que não é coincidência, né? Claro que é um movimento de amor que está sendo feito ali. Então, isso, meus irmãos, é muito importante para a nossa reflexão, e aí entra no que a Joana Darp falou aqui dos benefícios, olha só, quanto mais graças recebem do Altíssimo, para mim, é uma graça do Altíssimo, com certeza. Naquele dia, o trabalho, ligando o meu pensamento e a minha emoção à Maria de Nazaré, o que a gente recebeu de apoio aqui dentro de casa, e com certeza ela também. E aí, a gente agora está no outro processo, né? A gente não vai omitir da tia de 96 anos, tá? Ela não é espírita, mas recebe visita, recebe participação, mas a ideia, assim, ela usa, ela usa do espiritismo, mas não é uma pessoa legítimamente espírita, e a gente está fazendo o quê? Agravando aos poucos, porque a notícia que ela possuía é que a tia estava com alta, só que a alta não era material, né? E aí, o que que consola a gente? Que aí começa a ver os benefícios através da mediunidade e através da faculdade mediúnica, gente? A presença de vovó, né? Da vovó é materna. Ela falou término de prova, só que a gente, quando vai vendo, cada um interpreta do seu jeito, né? No primeiro momento que a gente acordou com isso, a gente fala assim, e ela vai embora. Interessante que quando chegamos lá, naquele sábado, o Heber fala assim, eu já vi esse quadro, acho que ela não volta. Mas aí, à medida que vai havendo uma configuração diferente, a gente até, assim, pelo próprio sentimento, né? Uma pessoa, assim, muito querida, só para vocês terem a ideia, ela conquistou, assim, a enfermagem, os médicos gostavam muito dela, né? E tudo, porque alguém muito dada, assim, muito risonha, muito, muito, assim, brejeira, sabe? do jeitinho dela. Então, a gente fica querendo quase uma permanência, né? E a gente vai olhando aquela melhora, né? Aquela forma, numa expectativa de ter uma alta para voltar para a casa terrestre. Mas ela não volta, ela volta para a casa espiritual. E aí, quando a gente começa a lembrar disso, inclusive uma das amigas da querida irmã, né? Nossa Márcia Cordeira, que a gente conversou sobre isso, ela falou assim, lembro perfeitamente. E aí, naquele momento, naquele primeiro momento, ela foi relembrando o que a gente houvera conversado com ela, porque muitas vezes, naquele momento da dor, não é? Naquele momento assim, a gente às vezes não lembra bem. E é um benefício da mediunidade, é um benefício da doutrina espírita que a gente recebe. então é isso que a Joana Dac vem falando, né? Que a gente tem que ter, assim, quanto mais graças, né? A gente recebe, o perigo corre, por quê? Porque, de repente, a gente pode se sentir o melhor, a gente pode se sentir com possibilidades, a gente pode se sentir, ah, olha, fui uma beleza, né? Previ tudo, não fui eu que previ nada. foi essa querida vovó Luísa, esse querido espírito que está no plano espiritual e que a gente descobriu mais tarde, que era um guia da família, não é? É um espírito que protege a família e que esteve encarnado com a gente, mas está no plano espiritual. Foi ela que trouxe a notícia, ainda por misericórdia, para acalmar o nosso coração, o coração da família. Então, é isso que a gente pensa e são os favores. E aí, diante de tantos favores que a espiritualidade nos traz, resta-nos o quê? Trabalhar. Continuar no cumprimento do dever. Ah, Deusa, mas quer dizer que não tem saudade? Claro que tem, claro que tem. Alguém muito presente na vida de todos nós, com muitos, e aí, olha que interessante, com muitos episódios de doação, de improvisar, alegria, de renúncia, de desapego. Então, tudo isso vai passando pela nossa cabeça e aí a gente fala sem nenhum pudor. As lágrimas caem, mas não é, como eu falei ainda há pouco. O choque do primeiro momento, o choque do primeiro momento, tá? Nesse chakra aqui, que é o chakra cardíaco, como se fosse um aspirador e é uma dor torcida. tá, gente? Eu não tenho, assim, nenhum escrúpulo de dividir com os irmãos isso, não. Uma dor torcida. Mas, à medida que as evidências da mediunidade vão acontecendo, a gente vai tendo uma serenidade, uma consolação legítima. tivemos, né, assim, uma prova, outra prova da mediunidade, né, do nosso filho, que a gente pensou que era o pensamento, mas não era. Tivemos duas companheiras queridíssimas que estavam em oração e aí a gente percebia a oração vindo delas e a fala da outra companheira, a Creuzinha, em que ela falava assim, Ih, meu Deus, como é que vai ficar a Deus agora com essa tia que ficou sozinha? E aí a gente vinha pelo caminho, ligamos, na sexta-feira, ligamos para elas e aí agradeci a prece. Ritinha, obrigada pela prece que você mandou, né? Mas, e aí falei assim, mas, eu percebi assim, na voz da Creuzinha no meu ouvido, ela falando assim, Ih, Jesus, como é que vai ser agora? E aí a Ritinha falou assim, Deusa, ela acabou de falar isso. Foram exatamente as expressões que ela teve. Então, queridos, que dúvida eu poderia ter? Aí chegamos no Tereza D'Água. Estava lá, né, já o marido nos esperando para trocarmos a roupa, trocarmos a roupa, tomamos o banho e tudo e fomos para a nossa prece, a nossa vibração do Tereza. Lição que saiu, pão nosso, ouçam-nos. Então, a lição, e mais a lição do Evangelho sobre a fé transporta montanhas. Então, meus amigos, são esses os benefícios que a mediunidade vai trazendo para cada um de nós os chamados, como diz a nossa Joana d'Arta, os favores dos céus que a gente não pode perder. A gente não pode deixar de agradecer. E aí, nesse momento, talvez algum de vocês possa estar precisando disso, né? Dessa consolação, que é através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, do livro Pão Nosso, pela autoria de Emmanuel, que é a lição 116, ouçam-nos. E o dito bíblico é assim, disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Está anotado em Lucas, capítulo 16, versículo 29. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu angustiados, tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação do espiritismo evangélico são simples conjuntos de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? um impulso animal tem limites. Ninguém justifica a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Então, queridos, foi esta lição que nós recebemos de presente naquela noite junto com o capítulo do Evangelho A Fé Transporta Montanha. Então, que a gente possa parar no dia de hoje para agradecer os grandes favores que o Pai do Céu tem oferecido a todos nós e caminhemos muitas vezes contristados, muitas vezes sofridos, mas profundamente gratos e a nossa gratidão se converta em serviço no bem a cada dia. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Música 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 Música